E depois desta canção de Moçambique, depois de também uma grande sequência de músicas de Moçambique, vamos para Fora de Portas e desta feita para o vizinho Zimbábue, ao encontro deste artista que muito, mas muito em breve estará, portanto, na capital Maputo, chama-se Jay Preiser. E é com muito bom gosto que eu trago um dos seus grandes números musicais do Algo Chitumbo. Chama-se Jay Preiser. Aqui está, no programa dos ricos, o programa. Está doce. E oficialmente anunciamos o nosso canal do YouTube a partir de hoje, conforme já havia dito, vocês já podem conferir, a partir de hoje, os melhores momentos do programa Está Doce na nossa conta de YouTube. A nossa conta, naturalmente, chama-se Está Doce TV Moçambique. Vocês podem pegar o seu promóvel a partir deste momento. Inscrevam-se nesta conta, neste canal da YouTube, que é o canal do teu programa Está Doce aqui da Viva FM. Chama-se Está Doce TV Moçambique. Sub inscrevam-se neste canal e vocês terão a oportunidade de conferir os melhores momentos deste programa Está Doce. Então, peguem o seu telemóvel agora, vá ao YouTube e sub inscrevam-se, então, no nosso canal. Chama-se Está Doce TV Moçambique. E você vai ter acesso aqui de conferir os melhores momentos deste programa Está Doce, os melhores momentos do nosso cenário, da nossa estadia, aqui no estúdio da Viva FM, 99.6. Ou seja, então, vamos registrar os melhores momentos e vamos transmitir no nosso canal da YouTube. Subscreva-se agora na conta Está Doce TV Moçambique. Boa noite. É o programa dos Luícos, com o desempregado assalariado, de volta. O programa dos Luícos, com o desempregado assalariado, de volta. O programa dos Luícos, com o desempregado assalariado, de volta.